Hoje eu lembrei de você Tá tão difícil de vencer a timidez Hoje eu pincei em você Te encontrar e conversar mais uma vez E se eu te der meu coração Tua varinha de condão Os teus desejos vão se realizar Sou tua fada, tua flor Você é meu primeiro amor Estarei sempre a te esperar Sabe, eu só penso em você Eu não sei bem como agir Quando eu encontro você Saio de lado E chego a agir E se eu te der meu coração Numa varinha de condão Os teus desejos vão se realizar Sou tua fada, tua flor Você é meu primeiro amor Estarei sempre a te esperar Eu não sei bem como agir 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 E se eu te der meu coração Numa varinha de cordão Os teus desejos vão se realizar Sou tua fada, tua flor Você é meu primeiro amor Estarei sempre a te esperar E se eu te der meu coração Numa varinha de cordão Os teus desejos vão se realizar Sou tua fada, tua flor Você é meu primeiro amor Estarei sempre a te esperar E se eu te der meu coração Numa varinha de cordão Os teus desejos vão se realizar Sou tua fada, tua flor Você é meu primeiro amor Estarei sempre a te esperar Entre duendes e fadas A terra encantada espera por nós Abra o seu coração Na mesma canção Em uma só voz Entra bem no picadeiro Pintar essa cara Com tinta e pó Deixa a criança escondida Esquecida Esquecer que ela é a pó Embarque nesse carro, céu Onde o mundo faz de conta A terra e quase o céu Embarque nesse carro, céu Onde o mundo faz de conta A terra e quase o céu Embarque nesse carro, céu Onde o mundo faz de conta A terra e quase o céu Embarque nesse carro, céu Onde o mundo faz de conta A terra e quase o céu Meu nosso circo, maluco Você é de tudo até super-heróis Você é a roda gigante O anão elefante O índio cowboy Venha não perca seu tempo Que até a idade Se pode escolher Venha ser uma criança Girar nessa dança Ser o que quiser Embarque nesse carro, céu Onde o mundo faz de conta A terra e quase o céu Embarque nesse carro, céu Onde o mundo faz de conta A terra e quase o céu Embarque nesse carro, céu Onde o mundo faz de conta A terra e quase o céu Embarque nesse carro, céu Onde o mundo faz de conta A terra e quase o céu No nosso circo, maluco Você é de tudo até super-heróis Você é a roda gigante O anão elefante O índio cowboy Venha não perca seu tempo Que até a idade Se pode escolher Venha ser uma criança Girar nessa dança Ser o que quiser Onde o mundo faz de conta Onde o mundo faz de conta Que até a idade Você é de tudo até a idade